Gabi tá digitando, vamo lá, vamo Aí a namorada do Gien pega e eu mandando foto pra ele de biquíni Vai entender nada, né? O Abud respondeu, as duas Pra eu postar as duas Gente, ele não reparou que tem o Photoshop, não? Olha que o meu irmão me mandou E aí, meu povo, tamo de volta a mais um vídeo aqui do canal Hoje resolvi testar a falsidade dos meus amigos Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero saber quem já chegou deixando o like aqui embaixo Porque é escrito de qualidade, vocês já sabem Chega no... chega no like, né? Gente, primeiro, resolvi testar algumas pessoas que eu vou fazer Vou pegar algumas fotos minhas de biquíni Vou usar muito Photoshop e vou mandar pros meus amigos Vamo ver se eles vão reparar, se eles vão fingir que nada aconteceu Se vai ser falso, se não vai Eu já contei pra vocês também, o meu parceiro dessa quarentena Não só da quarentena, agora de vida No energético da Bang & Drink Esse aqui, eu acho que se tornou o meu preferido Esse aqui chama Bangster Berry É de Blueberry Ah, é mesmo? Isso é muito docinho, é muito gostoso Ó, Bangster Berry Melhor de tudo que é sugar free Tem um monte de vitamina, tem BCAA também Maravilhoso E eu tenho cupom desconto pra vocês, tá? Tá aqui na descrição do vídeo Jess25 Só assim pra gente enfrentar essa quarentena Preguiça dessa quarentena Tá difícil Quer dizer, não tá mais difícil Porque eu tenho bem ali Muito bom Isso aqui é bom Eu tenho essas três fotos aqui de biquíni Essa, essa segunda e essa terceira Então, essa terceira eu vou deixar minha cintura muito fina E as outras eu peguei de costas pra gente aumentar minha bunda Onde eu puder botar Photoshop, eu vou botar Entramos aqui Vamos A minha cintura bem... Cara, tipo, muito, muito, muito fina assim, ó Diminui os bracinhos também Não precisa nem botar a bunda, né? É só diminuir a cintura que eu fiquei com o bundão Olha isso Gente! Tô passada Nossa, cara, é um sonho Não, vou dar uma exagerada aqui na bunda Olha isso, a diferença Nossa, cara Eu vou diminuir um pouco, né? Essa bunda ficou muito a mais Calma aí Vamos dar uma soma Uma... Um tchum-tchum aqui Pronto Aí, ó Olha o antes e depois Da foto Vamos lá Aqui a foto Acho que eu vou Vou editar só mais uma Que é o diferente Essa aqui É o diferente Minha cintura bem fina Não pode ficar tão torta assim, né? Tipo, muito fina Sabe o copioli? Tem gente que faz isso realmente Tipo assim Tem gente que gosta fotocinho, tá? Não é na zoeira No caso, é que a gente tá brincando A gente está testando a falsidade dos amigos Pra ver se eles vão falar Mas tem amigos que Não tem amigos pra avisar, né? Eu acho Ficou torta aqui Minha bunda ficou torta Vamos dar uma alargada aqui na bunda Diminui aqui Opa Pronto Perfeição Tá parecendo uma pessoa aí que eu conheço Na internet Tem uma menina que é exatamente Exatamente isso aqui A cintura dela Assim E a bunda também Enfim Vamos lá Vou mandar essa foto Pra minha amiga Gabi Prado Ela fala as coisas, né? Ela fala Tem demais as vezes Mas eu quero ver a reação dela Se ela vai falar De que forma ela vai falar Eu acho que ela vai falar Do Photoshop Vamos mandar Amiga Qual você prefere? Tá legal? Ou posto as duas? Tô na dúvida Observação A foto da Gabi Prado No WhatsApp Chimbinha Gabi tá digitando Vamos lá Vamos ver Jéssica de Deus Vou responder Tô muito gata, né? Fala aí Qual foi esse curso de Photoshop Que você fez? Não tá bom Vou tirar onda Que Photoshop, amiga? Amiga Você bebeu não Você bebeu, né? Amiga Passei um negocinho De leve Só na cintura Tá muito na cara Assim? De leve? Tô com medo de você Cara Tô com medo de você De leve Tá acabando comigo, cara Ela tá rindo Muito Tá de sacanagem Com a minha cara, né? Cara, a Gabi Vai achar que eu tô Ficando maluca Ela tá digitando Teu braço tá mais torto Que minha cabeça Gente, deixa eu ver O braço Olha aqui O braço Olha isso aqui Olha, gente Isso nem eu reparei, né? Na hora que eu fiz Olha o braço Meu Deus Você é bonita Vai vir com sermão Vai vir com sermão É melhor eu já contar Amiga Só tava testando Tô gravando aqui Tava testando A falsidade dos meus amigos Que bom que você Jamais deixaria eu postar Algo do tipo Muito obrigada, amiga Uns motivos que eu te amo Você é bonita Que Deus abençoe Vamos pro próximo Deixa eu ver Tipo assim, do nada Não falou com o Abud Desde 5 de abril, gente Olha isso Vou mandar duas fotos de biquíni Pra ele Do nada Qual das duas eu posto? Aí a namorada do Gien Pega eu mandando foto Pra ele de biquíni Vai entender nada, né? O Abud respondeu As duas Pra eu postar As duas Gente, ele não reparou Que tem Photoshop, não? Eu mandei As duas Ele tá rindo Sim Deu risada KKKKK Sim Tipo Quando são duas fotos no Insta Puxa pro lado Tá Gente Abud, querido Você não está reparando Que aqui Gente, o Abud é enganado Eu tô vendo que ele é enganado Como assim ele não reparou Que tem Photoshop? Aí ele sim Tipo Quando são duas fotos no Insta Puxa pro lado Tipo, arrasta pro lado Ele tá mandando postar as duas Vou mandar pro meu irmão também Vamos ver se meu irmão vai responder Vamos lá Vou mandar pro meu primo também Mandar Qual das duas Olha que o meu irmão me mandou Qual das duas eu posto ele Essa E colocou a Só um pedacinho Com bastante zoom no mar Pra ninguém ver se fez tudo Gente, muito obrigada Amigos Família Tá Muito obrigada Assim Porque eu realmente Eu tenho reparado Nesses últimos tempos Que graças a Deus Vocês não são falsos A não ser o Abud O Abud Na verdade eu acho que Ele não é falso Ele realmente não reparou O exagero Do Facetune Que tinha ali Meu bracinho torto Que Facetune Oxi Eu abri o jogo com o Abud Eu falei Cara, tô gravando Testando a falsidade dos amigos Tem Photoshop pra cacete Aí Você não reparou não Ele Desculpa É que segue lá Sempre reparei Sempre reparei Como assim Sempre reparei Como assim Gente Te achei linda Como sempre achava Eu sempre reparei Te achei linda Gente, calma aí Eu tô Eu não sei O Abud Sempre reparei Pera aí Eu não uso Photoshop Querido Nesse nível não Tipo assim Às vezes A gente dá uma Passadinha Assim na olheira Mas eu nunca me transformei Em outra pessoa Querido E te achei linda Como sempre achava Tipo assim Ele tá me elogiando E meu filho Entendo ao mesmo tempo Nada Não sei se ficou brava Eu não uso essas coisas Eu, hein Obrigada, né Tipo assim Sempre te achei linda Sempre reparei Bom, o Gien Não me respondeu ainda Meu primo também não Olha o Gien A segunda Gente, homem Eu tô achando Que tem homem Que não repara muito não Porque ele não quer falar mesmo A segunda Beleza Vou postar Eu não sei agora, cara Tipo assim Como assim Ele não reparou em nada Tô treinando muito Nessa quarentena Observação Que a foto Nem é da quarentena, né Vamos ver O que que Ele vai falar Eu tô muito em choque Tô muito passada Que assim Será que Tipo assim Os caras Fingem que não vê realmente Nossa Esse Photoshop Tá osso Mas assim Não vou falar, né Não Pô, gente Cara Tipo assim Tudo que eu esperava Dos meus amigos É que eles Me avisassem De que meu braço Tá torto De tanto Photoshop Né Mas Enfim Tudo bem Eu entendo Se você não quis ser Indelicado Mas avisa, né Já pensou Passando vergonha Na internet Sendo cancelada Porque meu braço Tá torto Olha minha amiga Não, muito Photoshop Amiga O braço todo cagado ali Olha Um braço gordo E o outro E o outro Todo tortinho Aqui, olha Um braço gigante E o outro Gente, eu te amo Amiga Tem que deixar o braço Retinho Tipo assim Amiga Quer fazer Photoshop? Faz Mas não deixa a cagada assim Deixa o braço reto Deixa as coisas retas Amiga Não se desespere, tá? Eu não Não estou surtando Eu tô gravando um vídeo Testando a falsidade Dos meus amigos Muito obrigada Por não ser falsa Enquanto isso A Prado respondeu também Aposta pra gente ver o oco A sua FDP Se tu postasse Eu ia ser a primeira a comentar Não tenho dúvidas A Isa Deu risada Depois eu me toquei Depois eu falei Ela deve estar me tirando Porque não é possível Que a Jessica Vai editar uma foto Desse jeito Mas primeiro eu assustei Falei Não, será? Ainda mais que você demorou Pra me responder, amiga Ainda mais que você demorou Pra me responder Eu falei Mano É que acabou a bateria É que eu falei Amiga, eu achei Primeiro eu achei Você tava falando sério Daí você demorou pra me responder Você não me responde Eu falei Mano, certeza Será que ela ficou chateada Com o jeito que eu falei Que ficou podre? Cara, incrível Muito obrigada, amigos Por isso Muito obrigada Muito obrigada A Budi Você é o único Que eu não sei Se eu agradeço Eu agradeço Pela parte que me toca Mas é isso Obrigada, gente Deixa o seu like aqui embaixo Não esquece de se inscrever Aqui no canal Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje E aguardem Tem muito mais vídeo Vindo por aí, tá? E deem ideias aqui também Tipo de vídeo Assim, parecido Que vocês querem ver Eu fazendo também Beijo, beijo, beijo E até a próxima E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau